Olá, boa noite! Tem alguém aí? Olá, boa noite, André! Tio Adams, Martinho, Nishan, Didinho, Malu, boa noite! Mirak, boa noite, galera! Obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Fred, boa noite, galera! Nossa, tá muito frio aqui em São Paulo, tá congelando. E o inverno começa amanhã, né? Ou seja, tende a piorar. Eu odeio frio, mas... Boa noite, Sidney! Seja bem-vindo! Pois é, meu! Acho que a galera não... Não se empolgou muito com o frio, ainda mais aqui... Ah, o Tio Adams tá falando que Manaus tá quente, que bom! Eu gosto muito de São Paulo, só que eu odeio frio. Isso é bem difícil. Que frio é esse, é? A última vez que eu vi, tava 15 graus. Olá, Tessenturion, boa noite! Tirando o frio, tá tudo bem. Ainda mais que esse feriado eu fui pro Ceará, então tava um calor delicioso. E aí chega aqui esse frio. Mas faz parte, né? Tem que respeitar a natureza, não tem jeito. Apesar que aqui no Brasil, na verdade no mundo, tá tudo misturado, né? As estações do ano, na verdade, pelo menos aqui em São Paulo, né? Tem dia que nós temos as quatro estações do ano em um dia só, então... Boa noite, Leleu Skate. Rio de Janeiro... Tá com chuva. Ah, Rio de Janeiro com chuva, adoro frio. É, Sidney. Então você tem que mudar aqui pra São Paulo. Holdin, boa noite. A galera, acho que se assustou um pouco com o tema da aula. E ninguém resolveu aparecer. Tem pouca gente aí assistindo. Eu vou dar mais um tempinho pra ver se chega mais... Mais gente, mas... É... Das aulas que a gente teve até agora, acho que gestão de banca foi uma que eu me impressionei. Eu achava que quase ninguém ia assistir. E essa também eu tava meio desesperançosa, assim. Eu falei, pô, se ninguém vai aparecer pra falar de matemática. Quem fala matemática, a galera já se assusta um pouco, né? Mas eu tentei simplificar o máximo possível pra entender. Assim como até agora o que a gente tá falando, eu tô tentando começar do zero mesmo. Bem do básico pra gente entender bem o conceito pra poder depois evoluir, né? E aprimorar. Mas eu espero que quem tá aí, quem resolveu passar essa horinha aí comigo discutindo, consiga entender ou absorver alguma coisa de hoje. O Nilce falou, vai chegar mais. Calma, nega. É que hoje, né? Eu fui pontual. Consegui conectar antes das sete, né? Mas vamos dar um tempinho aí pra ver se aparece mais alguém. Enquanto isso, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, me fazer alguma pergunta. Ou quiserem me contar alguma coisa. Fitness? Não consigo ler direito porque tá verde, Sianique, mas eu sei que é fitness o começo. Boa noite. Olá, que horas vai começar? Vou esperar só mais uns minutinhos pra ver se chega mais alguém. Então, na verdade, tá perguntando quanto tempo de curso. Na verdade, toda terça-feira, às 19 horas, nós abordamos um tema e discutimos sobre ele. Então, na verdade, a gente não tem tempo determinado. Nós começamos do básico, sobre posições, regras. E a gente tá evoluindo conforme as aulas vão acontecendo. Então, não tem um prazo, na verdade, de curso. Boa noite, Bersa Melier. Excelente noite pra você também. Ah, o Nilson está perguntando se eu cheguei a ver alguma coisa do Masterminds. Pra falar a verdade, não. Eu só vi quem ganhou. Apareceu na minha timeline ontem, que foi o Akai. Eu conheço ele. Eu conheci ele em algum dos LAPTs que eu fui, mas não cheguei a ver nada, assim, mais profundo, na verdade. Como eu disse, eu tava viajando e eu acabei me desligando um pouco, na verdade. André, então. O André tá fazendo a pergunta. O que a gente vai falar hoje é aplicado ao jogo prático ou é mais teórico mesmo? O que eu vou fazer? Eu vou explicar o que é cada um deles, como calcular e tenho alguns exemplos aplicados também. Eu fiz alguns exemplos, mas exemplos básicos pra entender o conceito. Boa noite, Tex. Ah, o Tessentorial tá falando que a esposa dele, a Renata, também tá assistindo. Boa noite, Renata. Que bom, fico feliz que você esteja interessada em aprender a jogar ou melhorar, já aprimorar o que você já tem de conteúdo. E seja bem-vindo, espero que você goste e que você esteja presente em todas as aulas. E seu nome é lindo. Bem-vinda. O Thiago está perguntando se tem os vídeos gravados das aulas interiores. Eu coloco sempre, na quinta-feira, a aula de terça. Então, todas as aulas que eu dei, tem sim. Elas estão disponíveis no meu canal no YouTube, que é XtinhaX. E no meu Facebook também, na minha fanpage, que é RenataXtinhaX. Então, tem as aulas anteriores sim, se você quiser dar uma olhada. Boa noite, Rubens. Ah, o Bruce Amelier está falando para aproveitar o tempo e contar as forras do meu esposo. Então, na verdade, Bruce Amelier, a gente se separou ano passado. A gente não está mais junto, eu fui casada, mas a gente acabou se separando. Ele era o instrutor da Intelipoker. E eu lembro de você de lá, inclusive, das aulas. E ele dava aula de Omaha. Ele ainda está no samba, ele joga lá no samba. Infelizmente, a Intelipoker cortou algumas, na verdade, algumas aulas, né? Estão voltando agora com os projetos. Por isso que eu comecei a dar aula aqui com vocês, a participar disso. Então, não sei se vão voltar as aulas de Omaha. Eu não tenho essa informação. Mas, para quem quiser mais informações, o nick dele é Felipe Fio. E ele é jogador do Samba Tico. Boa noite, Rafa. Boa noite, Duartezinho. Chegou empolgado aí? Aí sim, sim. Então, fitness, é isso daí. Tem as aulas lá disponíveis. Então, se você quiser, tem no YouTube, é no meu canal XtinhaX. E na minha fanpage é RenataXtinhaX. Lá no Facebook tem as aulas lá, tem os outros vídeos. Inclusive, eu fiz uns micro vídeos. Foi uma série de um mês. Todo dia eu postei uma dica. Que eu acho importante, né? Para ser um jogador do meu ponto de vista de sucesso. Então, para quem quiser dar uma olhada lá, tem todos os vídeos lá disponíveis. São interessantes. Boa noite, Caio. Bom, já deu uma subida aí na galera, né? Esperar mais dois minutinhos e a gente começa. A Nunes Fernanda está perguntando. Eu devo jogar uma pedida de flush de maneira agressiva? Ou isso varia muito do stack do oponente? Isso varia... Você respondeu duas coisas muito interessantes. Isso varia do stack do oponente? Varia do stack do oponente, do momento do torneio, da sua imagem na mesa. Então, no poker, na verdade, nós aqui estamos estudando cada dia um conceito. Só que para você fazer uma jogada lucrativa, uma jogada boa, nós levamos em consideração um monte de fatores. Então, a gente estuda aqui cada dia um. Para tomar uma decisão, nós usamos todos eles. Então, eu não posso falar que é a melhor maneira agressiva ou passiva. Isso vai depender muito de uma série de fatores. É difícil isso, né? No poker. Às vezes parece que é muito subjetivo, assim, né? Mas, com o tempo e prática, a gente consegue analisar qual é a melhor maneira de jogar em determinada situação. A Malu está falando. Eu comecei a jogar live há pouco tempo. Jogo os free rolls e acho muito difícil pensar em matemática e análise do pessoal da mesa e tudo. É só questão de costume? Você sempre usa matemática nos lives? Tem que treinar muito online para melhorar no live? O que acontece, Malu? Malu, no live, nos torneios ao vivo, você tem bem menos situações para participar, digamos assim. No online, nós jogamos normalmente mais de uma tela ao mesmo tempo. Então, nós passamos por diversas situações diferentes. Então, a experiência que é adquirida no online, ela é muito mais, como eu posso dizer, muito mais intensa do que no live. Então, eu acho muito importante jogar online por causa dessa experiência. Porém, no torneio ao vivo, nós pegamos outro tipo de experiência, né? Que é o tete-a-tete ali, o contato de você conseguir ver e analisar, como você disse, os teos, enfim, o comportamento do jogador. Eu acredito que seja prática, né? Com o tempo, você vai conseguir ter capacidade de analisar tudo isso que você falou. Mas é muito importante que você estude essa parte matemática, inclusive. Algumas coisas são hábitos, são práticas mesmo. A gente acaba decorando algumas coisas. Então, quando você passar por aquela situação, você já vai ter mais ou menos a ideia de saber se ela é lucrativa ou não. Porque você já estudou aquilo. E para você estudar e ter material para isso, é muito importante que você jogue online. Porque não tem como você analisar uma mão que você jogou no live. É muito difícil, porque você tem que saber exatamente o stack do oponente. Você tem que lembrar exatamente o seu stack. E no live, são poucos os jogadores que têm capacidade de saber exatamente o stack de cada um na mesa. Porque é difícil contar, né? Você vê pelas cores da ficha, só que você não fica o tempo todo pedindo para o jogador exatamente contar o stack dele. E no online, a gente tem todas essas informações disponíveis. Então, é muito importante que você jogue online e analise o seu jogo para estudar, sabe? Reveja os seus torneios. Faça as contas para saber se aquela jogada é lucrativa ou não. Análise de rende do adversário. Tudo isso, essas informações, nós costumamos utilizar com o material que nós captamos do online. Então, por isso que é muito importante a junção dos dois. Eu demorei muito tempo para aceitar que para ser uma jogadora boa, uma jogadora completa, uma jogadora de... Uma boa jogadora, eu tinha que jogar online também. Eu era irredutível. Eu fiquei muito tempo com a ideia de que se eu jogasse só live e com a informação que eu tinha e com a experiência, seria suficiente para ser lucrativa. De certa forma, até é, porque depende dos torneios que você joga. A maioria dos jogadores que jogam regulares de torneios ao vivo, em torneios menores, né? Os semanais, eles não estudam. Eles não fazem isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, você acaba, mesmo que estudando pouco e com experiência, você acaba tendo ads sobre eles. Ou seja, você tem uma vantagem. Só que se você tem meta de se profissionalizar, de viver disso, é imprescindível que você jogue online também e que você estude bastante. Nossa, falei muito, né? Agora. O Tessiturion está falando que a esposa dele está grávida. Em setembro nasce a Luana. Parabéns para vocês. Seja bem-vinda, Luana. Boa sorte aí para vocês. Que legal. Fico muito feliz. Então, fitness tem sim. Tem no YouTube. Está no meu canal. O meu canal é XtinhaX. Se você procurar lá, tem as aulas disponíveis. O Rodin está perguntando. O que você acha de usar todo o tempo disponível antes de realizar a jogada em um torneio com várias mesas? Você diz o tempo disponível ao time bank para tomar uma decisão? Eu não entendi muito bem isso. Se eu estou jogando vários torneios ao mesmo tempo, se eu acho que eu acho de utilizar todo o time bank para tomar uma ação, é isso? Eu não entendi muito bem. Mirai que está perguntando. É melhor decorar a tabela de odds ou calcular na hora? É interessante. É o que eu estava falando. Algumas coisas a gente já decora, né? Ah, se eu tenho um flush draw, quais são as chances de eu acertar? Isso é muito bom. Com o tempo, você acaba sabendo já o que são. Então, se você tem essa facilidade, é muito melhor, óbvio. Boa noite, Luan. O André Branche está falando. Você vai fazer live session? Se sim, já sabe quando? Então, eu ainda não fiz nenhuma, né? E eu já recebi algumas perguntas desse tipo. Então, eu acho que a galera está interessada nisso. Eu posso marcar, sim. Vamos marcar para o mês que vem, né? Que a próxima aula já tem o tema abordado, que é textura de borda. Acho que já tem muito material para a gente discutir durante a live session. Então, eu vou fazer o seguinte. Para o Julio, eu marco, sim, uma live session. Acho que vai ser interessante a gente discutir. E vocês verem mais ou menos qual a minha linha de raciocínio durante o jogo. Bom, galera. Acho que já deu, né? Senão, a gente vai ficar aqui conversando. Já foram alguns minutos aí da aula. Já chegou... Já chegaram algumas pessoas. Só vou responder essas últimas perguntas para a gente começar, beleza? Tio Adam está perguntando se eu tenho recomendações de livros ou algum material de estudos. Então, eu não tenho hábito de livros porque eu acho que o poker é um jogo que muda muito, sabe? É um jogo de pessoas. As pessoas mudam, elas pensam diferente. A estratégia muda. Então, eu acho que os livros ficam obsoletos. Tem alguns livros bons que as pessoas recomendam. Eu não vou falar porque eu não sei. Eu não tenho esse hábito. Eu prefiro estudar discutindo com amigos. E para quem não tem essa oportunidade também, além de analisar o jogo, né? Fazer review. Eu gosto de escolas online, como eu, por exemplo, a Intel e Poker. Eu acho que é muito interessante. Fórum. É o que eu tenho hábito de estudar através de vídeos. É o que eu prefiro. Bom, galera. Vamos lá, então. A Ludaril está falando. É, ganho muitas mãos, mas não consigo lucrar com um bom pote. Então, é difícil que é uma série de fatores, como eu disse, para a gente saber se você está jogando da melhor maneira ou não. Mas, com o tempo e você estudando tudo aqui que a gente está falando, isso vai melhorar. Tenha paciência. Bom, vamos lá. Depois a gente conversa mais, beleza, galera? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre outs, pote odds e odds, o que são cada um deles, como calcular e como aplicar no nosso jogo. Lembrando que, como eu falei, eu coloquei exemplos simples para a gente fixar o conceito e conseguir aplicar. Certo? Então, vamos lá. Os outs nada mais são do que cartas do baralho que servem para melhorar a nossa mão. Então, e draw, né, ou pedida, que algumas pessoas também costumam falar, é quando provavelmente nós não temos a melhor mão pós-flop, mas temos grandes chances de melhorar essa mão. Então, as cartas que completam esse draw, nós chamamos de outs. Então, é quando fala, ah, estou na broca, ah, estou flush draw. Então, as cartas que completam esse jogo, né, nós chamamos de outs. E quando você tem, está faltando alguma carta para você completar o jogo, nós chamamos de draw. Então, aqui, ó, é o que eu estava falando sobre decorar e a gente conversou sobre isso. Acho que a Malu perguntou, não sei quem mais perguntou, não sei se foi o Rubens, se vale a pena decorar ou não. Então, é interessante, sim, com o tempo a gente acaba ficando, fixando, né, o que é cada um. Então, aí tem os jogos mais comuns, né, os outs mais comuns dos draws mais comuns. Então, o primeiro exemplo aí é um flush draw. Nós temos 8, 7 de copas, no flop, 10, 3, 2 de copas. Então, nós temos 9 outs para completarem o nosso jogo. Ou seja, existem 9 cartas fora do baralho que podem completar o nosso jogo, que é o flush. Open ended straight draw, que nada mais é do que duas pontas, né, a famosa, duas pontas. Então, quando a gente tem duas pontas, nós temos 8 outs. Duas overcards, ou seja, duas cartas maiores do que a maior carta do flop, né, do bordo. Então, nós temos 6 outs. Isso para completar o melhor jogo possível naquela... O melhor jogo não, um jogo muito bom. Porque pode ser que alguém tenha um jogo melhor. 2 pares ou trinca, né, as chances, né, os outs, na verdade, que nós temos para acertar 2 pares ou uma trinca são 5 outs, 5 cartas. E o gutshot, também conhecido como broca, são 4 cartas que nós temos para completar o nosso jogo. Certo? Até aí, ok, né? Outes, todo mundo sabe o que, até agora, pelo menos, que são as cartas que podem bater para a gente fazer um jogo bom. Para a gente fazer o melhor jogo com 5 cartas. Certo? Outes, beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Isso aqui é bem legal decorar. Easy. Beleza, Duartinho. Como eu falei, a gente está começando aqui. Então, pode ser que algumas pessoas já tenham aprendido isso, já saibam. Mas, muita gente não. Então, é importante que a gente comece bem do começo, para que não fique nenhuma dúvida, beleza? Tem mais gente aí chegando. Jundi, boa noite. Jonathan, boa noite. Então, beleza. Odds, beleza. Então, vamos para a segunda parte, que são odds. O que são odds? Odds são as probabilidades, ou seja, as chances de acertarmos o valor que buscamos na nossa mão. Então, são as chances que você tem de fazer o flush, por exemplo. E como a gente descobre quais são as nossas chances, né? Quais são as nossas odds? Para descobrir essa probabilidade, a gente tem duas maneiras, na verdade. Ou analisando a equidade da nossa mão contra o range do vilão, ou seja, nós analisamos a nossa mão contra as possíveis mãos que o oponente pode ter. Que é o range, que é o que a gente estudou na aula passada. Como calcular isso, né? A equidade da nossa mão contra o range do adversário. Isso a gente utiliza aqueles programas que a gente comentou na outra aula. Porque a gente precisa calcular a probabilidade de todas as cartas do baralho baterem. Então, é praticamente impossível fazer essa conta. Então, por isso que nós utilizamos o software de apoio. E tem gratuitos. E como a gente sabe isso, é o que eu falei. Por isso que é importante a gente estudar depois que a gente joga uma mão. Para saber se a decisão foi correta ou não. E para quando acontecer uma outra situação parecida, a gente já ter ideia de como funciona. A outra forma de saber, né? De calcular as nossas odds. Que essa daí a gente consegue fazer durante o jogo. É calculando os nossos odds. Ok? Até aí? Então, existem duas maneiras de a gente saber as nossas odds. Ou seja, saber as nossas chances de ganhar a mão. Ou é analisando a equidade da nossa mão contra o range do adversário. Que isso a gente precisa dos softwares. Ou calculando os odds. Que isso a gente consegue fazer. Certo? O Thiadão está me fazendo uma pergunta. Mas pode usar esse software junto com o PokerStars aberto? Não. Não pode. Esse é... Aí que está o X da questão. Por isso que eu estou falando que para a gente estudar, para a gente saber disso. A gente precisa tirar um dia da semana lá. Separar as mãos que a gente tem dúvida. Ou analisar um torneio que a gente tem dúvida. E fazer isso. Porque não tem como. Inclusive no PokerTracker, que é o software que a gente usa como apoio durante o jogo. Que ele tem as estatísticas dos jogadores. O padrão de estilo do jogador. Ele tem esse software que faz essa análise também. Só que quando você está com o PokerStars aberto. Ele não abre essa parte. Então, justamente porque senão ficaria muito fácil jogar. A gente usa isso o tempo todo. Isso, na verdade, é para a gente estudar. Beleza? Então, odds. São as cartas que melhoram a nossa mão. As cartas que podem bater para melhorar a nossa mão. As odds são as nossas chances de acertar esses odds. E o pote odds é a razão entre o valor a ser pago para se continuar na mão e a nossa chance de vencer. Então, todas as vezes que a gente tiver que pagar um valor inferior à nossa chance de ganhar o pote. Ou seja, menor do que as odds que nós temos. O call, na verdade, é o contrário. Inferior é menor. Então, quando você tiver que pagar menos do que a sua chance de acertar, o call é lucrativo. O Junco está falando. A range dos vilãs é impossível. E lá o que vai de alguém do TG com 9.8. Então, isso é um range determinado. A gente falou, não sei se você estava aqui presente na aula passada, mas nós fizemos análise de range. Então, a gente discutiu sobre isso também. Mesmo que o jogador seja muito agressivo, ele tem um range. Todo jogador tem um range. Então, vai da gente conseguir determinar o range para cada um, para cada jogador. Para a gente tomar a melhor decisão. De acordo com o range dele. Certo? Então, isso daqui é muito importante a gente fixar, galera. Quando as odds, ou seja, quando as nossas chances de fazer a melhor mão forem maiores que o pote odds. Maiores do que o valor que nós temos que pagar. O call será lucrativo. E quando as odds forem menores que o pote odds. O call será ruim. Então, quando as nossas chances foram menores do que o valor que nós temos que pagar. O call é ruim. A gente tem que fixar isso, beleza? Ok até aí? Bom, então beleza. A gente já sabe o que é odds, o que é odds e o que é pote odds. Mas e aí, como calcular e como utilizar isso no nosso jogo? Então, vamos lá. Vamos falar disso aí. Tio Adams, como calcular? Agora a gente vai para a parte dos cálculos. Então, como que a gente vai calcular o odds, ou seja, as nossas chances de vencer a mão. Então, a probabilidade de acertar uma pedida na carta seguinte, ou seja, a gente está no flop. As chances de a gente acertar uma carta no turn, né? Acertar, por exemplo, nós temos duas pontas no flop. Como a gente calcula as chances que nós temos de acertar a ponta, uma das pontas no turn? Então, nós pegamos o número de odds que nós temos para fazer aquele jogo. Nós multiplicamos por dois e somamos por dois. Então, por que dois? Porque são as chances de nós acertar, de bater uma carta. A carta que nós precisamos é de dois por cento. Então, como nós fazemos isso? Então, para saber o número de odds, ou nós contamos, ou como eu já deixei aqui nessa tabela separada, são os jogos mais comuns. Então, você já, quando você tiver um flush draw, você já sabe que são nove odds. Então, fica mais fácil para você fazer essa conta, certo? Então, nesse primeiro caso aqui, número de odds vezes dois mais dois, é quando nós não temos certeza se nós vamos ver as duas cartas. Ou seja, nós estamos no flop, o jogador faz uma aposta e nós queremos ver o turn. Então, nós pagamos, só que a gente não tem certeza se no turn ele vai apostar de novo ou ele vai dar check. Por isso que nós fazemos por dois. Nós calculamos apenas o turn, certo? Aí, no turn, nós fazemos esse cálculo novamente para ver o river. Agora, o exemplo de baixo, que é a probabilidade de acertar uma pedida no turn e no river, que nós fazemos o número de odds vezes quatro, é quando nós, por exemplo, estamos de all in no flop. Então, nós já calculamos o turn e o river, porque ambos os jogadores não têm mais fichas, então, com certeza, a gente vai ver o turn e o river sem investir mais dinheiro. Entenderam até aí? Ok, galera? Vocês entenderam? Porque no segundo exemplo nós multiplicamos por quatro e no primeiro exemplo nós multiplicamos por dois? Aí, beleza, então, todo mundo entendeu. Tem alguns jogadores que, na verdade, fazem isso, multiplicam direto por quatro, mas eu prefiro fazer assim porque a gente não tem certeza se no turn ele vai fazer uma aposta, né? Então, nós temos que calcular isso novamente. Beleza, então. Então, aqui eu fiz um exemplo de cálculo de odds. Então, se nós tivéssemos um flush draw no flop, ou seja, nove outs, a probabilidade de completar um draw no turn e no river é... Então, número de outs vezes quatro, supondo que nós tivéssemos de all in, é claro. Então, nove vezes quatro, 36. Então, se nós fôssemos de all in no flop com flush draw, as chances de nós completarmos o flush seria de 36%. Sem problemas, o fitness está falando para a gente voltar lá no pote odds, que ficou um pouco confuso para ele. Ah, mas a gente vai discutir, mas acho que vai ficar mais claro para você, ô fitness, se a gente usar o exemplo. Próximo cálculo é disso e a gente vai discutir mais, acho que vai ficar mais claro para você entender. É fácil, não esquenta não. Aí, se você não entender, eu volto lá e a gente conversa de novo, sem problema. Galera, isso é muito importante. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, ou que vocês ficarem com dúvida, ou que vocês quiserem fazer algum comentário, ou tiverem como complementar, sem neura, hein? Comenta aí, porque assim como vocês estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com vocês também. Então, bora lá. Poxa, Dordezinho, está com pressa, meu? Vamos conversar. Então, ok. Aqui tem um outro exemplo também, Flush Draw no flop, 9 outs, a probabilidade de acertar no turn, então, os ambos os jogadores têm ficha para trás, então, número de outs, vezes 2, mais 2, então, 9 vezes 2, 18, mais 2, 20. Nós teríamos 20% de chances de acertar o Flush no turn. Não, não esquenta não. Ele falou que travou, por isso que ele perguntou, não esquenta não. Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo. Nós já falamos sobre outs e odds, e agora a gente está no cálculo de... Falando sobre o cálculo de odds. Então, só para... Mas alguém chegou agora, gente? Só para falar para o... Passar rapidinho aqui. Não, deixa eu... Vamos voltar lá. Então, na verdade, o... Tio Adams, o Tio Adams fez a pergunta, se esse exemplo é quando é o all-in no flop. Não, na verdade, é o contrário. Então, aqui, ó... Vamos ver se mudou aí o slide. Aí, mudou. Então, esse aqui é... Tio Adams, é o seguinte. Esse aqui, esse exemplo, é um exemplo de all-in no flop. Então, nós... Se nós vamos de all-in no flop, nós fazemos o cálculo multiplicado por 4. Porque nós vamos ver o turn e o river sem precisar investir mais dinheiro, mais fichas. Então, obrigatoriamente, nós vamos ver o turn e o river. Então, nós fazemos o número de outs vezes 4. Então, nesse caso, no flush draw, nós temos 9 outs, vezes 4, que é turn e river. Nós temos 36%. Esse é o exemplo de all-in no flop. E o segundo exemplo... E o segundo exemplo... Que é... É o exemplo que nós estamos no flop. Ambos os jogadores, tanto o nosso quanto o oponente, ainda tem fichas no turn, ou seja, há chances de ter aposta no turn. Então, nós fazemos o cálculo apenas para ver a carta no turn. Então, nesse caso, como os dois ainda têm fichas, nós fazemos o número de out vezes 2, mais 2. Daí, dá 9 vezes 2, mais 2, é igual a 20. Ou seja, nós... Nesse caso, nós temos 20% de chances de acertar o nosso flush no turn. Beleza? Então, Alisson, só... Complementando para quem chegou agora. Beleza, que bom. Então, odds são as cartas que nós precisamos que apareçam lá no turn e no river para completar o nosso jogo. Odds são as nossas chances de acertar esse jogo. E pot odds é o valor que nós vamos investir. no pot. Então... Bom, até aqui, ok, certo? Então, nós já sabemos como... O que são odds, como saber quais são os odds que nós precisamos. E nós já sabemos calcular as odds, que são as nossas chances de acertar o jogo. Ok? Então, vamos lá para a pot odds. Então, é... Chegamos, fitness. Dá uma olhada aí. Qualquer coisa, você dá um toque. Então, vamos lá. Para calcular a pot odds, nós fazemos a seguinte compra. Nós fazemos o valor que nós precisamos investir dividido pelo valor total do pote. Então, algumas pessoas fazem... É diferente do que eu vou explicar para vocês. Cada um tem uma forma de fazer o cálculo. Mas, basicamente, dá o mesmo resultado. Eu acho que, assim, é a forma mais fácil. Então, eu vou explicar da maneira que eu sei. Beleza? Então, aqui está um exemplo. O oponente aposta 100 fichas num pote que tem 200 fichas. Então, como nós fazemos esse cálculo? 100, que é o valor que nós precisamos pagar para ver a carta, dividido por 200, que é o valor que já tem no pote, mais 100, que ele apostou, mais 100, que é o valor que a gente precisa pagar. Ou seja, o total do pote é 400. 200 que já tem no pote, mais 100 que nós precisamos pagar, e mais 100 que ele apostou. Certo até aí? Então, é 100, que é o valor que nós precisamos pagar, dividido pelo valor total do pote, que é 400. Que dá 0,25. Para transformar em porcentagem, nós multiplicamos por 100, que dá 25%. Então, as nossas pot odds são 25%. Beleza? Então, é simples isso. Então, é o valor que nós precisamos pagar, dividido pelo valor total do pote. Aí, esse resultado nós multiplicamos por 100, nós vamos saber a porcentagem, ok? Então, bora para o próximo slide. Então, aqui tem um outro exemplo. Eu estou usando o mesmo exemplo para a gente fixar bem, o exemplo do flush draw. Então, a gente tem lá um flush draw, que são 9 odds, no flop, no flop, e no pote tem 400 fichas, o oponente aposta 100, então, é 100 dividido por 600, né? Que é o valor total do pote, que dá 17% de odds. O Nuno está perguntando, até que porcentagem é lucrativo? Nossas odds precisam ser maiores que a pote odds. É isso, é isso, Niu Xande, isso mesmo. Isso é o que a gente precisa fixar aqui hoje. O que a gente precisa fixar de tudo isso que a gente está falando? Que sempre as nossas chances de fazer o jogo, né? Maior, ou seja, as nossas odds, elas têm que ser maiores do que o valor investido, do que o valor que a gente vai pagar, ou seja, do que a nossa pote odds. Isso é o que a gente precisa fixar aqui hoje. As odds têm que ser maiores do que as pote odds. As nossas chances de vencer, as nossas chances de acertar o maior jogo têm que ser maiores do que o valor que nós vamos pagar. E as contas, como a gente vai saber isso, é a parte mais simples, na verdade, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Como vocês puderam perceber, não é muito difícil. É fixar mesmo e tentar fazer exercício para fixar bem. Isso, odds maior que pote odds. Isso mesmo. Então, O Duartezinho está falando no caso do Flush, nesse Flush Draw, teria 36% de odds e 25% de pote odds. Nesse caso, seria lucrativo a longo prazo? Sim, as odds são maiores que a pote odds. Então, seria um call matematicamente lucrativo. Lembrando sempre, gente, que tudo isso daqui que a gente está falando é levando em consideração apenas a parte matemática, né? Sempre isso. A gente tem que fixar cada conceito da aula, mas depois a gente tem que juntar tudo isso, né? Beleza? Isso daqui é o que o Duartezinho falou. que a nossa odds, nossa chance de acertar o Flush eram maiores do que o valor que nós precisávamos investir, nossa porcentagem de pote odds, então, o call, nesse caso, seria lucrativo. Isso mesmo. Então, o que nós mais utilizamos é isso, né? São as odds, as pote odds, e as odds nós sabemos através dos autos que nós calculamos ou do range do adversário em relação à equidade da nossa mão. Até aí, beleza. Isso é o que mais nós utilizamos. Mas tem dois outros conceitos que são utilizados também e hoje, na verdade, eu não vou explicar como fazê-los, como calculá-los, mas eu vou explicar o que de fato são, porque é importante saber o que é, mas eu acho que é mais importante vocês fixarem bem, sabe? E como calcular a odds, a pote odds, os outs, enfim. Porque isso é prática, sabe? Não adianta a gente saber como fazer. Nós precisamos aplicar. Então, o que eu sugiro pra vocês é que nessa semana vocês tentem, sabe? Vocês pratiquem. Abre uma mesinha lá e tenta ir calculando. Mesmo que devagar, abre a calculadora lá do lado, faz mais ou menos, assim, sabe? As contas, tenta fazer. Nós temos o time bank aí disponível pra que você utilize isso. Então, dá pra você calcular, pra pelo menos você exercitar, sabe? Com o tempo, vai ficar mais prático. Em algumas situações, você não vai saber exatamente a conta, mas você por cima já vai conseguir ter uma ideia de se é ou não lucrativo dar o call. Mas é importante que vocês exercitem isso. Beleza? Hoje vocês estão quietos. Tá chata a aula, assim? Eu vi que muita gente desistiu de assistir a aula, né? Mas eu espero que tenha dado pra entender alguma coisa que eu falei e que vocês estejam gostando. Beleza? Então, você tem que levar em consideração sempre o... É independente, você precisa saber o valor que você precisa... Quais são as informações que você precisa pra fazer esse cálculo? Você precisa saber quantas fichas você precisa pagar e qual o valor total do pote. É isso que você precisa saber pra poder calcular a pote odds. O Spokeira chegou atrasado, chegou bem atrasado, chegou no final da aula. Mas não esquenta, não. Quinta-feira a gente coloca lá no YouTube e no Facebook e se você quiser assistir, vai estar disponível. O Negrão tá falando sou de humana, fazer conta e ver aula eu fico bugada. Meu, eu também sou de humanas. Eu sou... Também não gosto muito de matemática, mas como vocês puderam perceber, não são contas muito difíceis. O que eu falei é prática. Se a gente começar a praticar e exercitar, com o tempo fica mais fácil. E o pôquer, apesar de ter matemática envolvida, é um jogo de habilidade. Então, você precisa de outras informações que não são matemáticas para poder tomar a melhor decisão. E como eu falei, todas as aulas que nós tivemos durante esse período, nós estamos estudando um tema específico. Mas quando nós formos jogar, nós vamos utilizar todas juntas. E... E as outras qualidades não matemáticas são tão importantes quanto essa. Então, não fica bugado, não. Porque eu também... Tamo junto. Eu também sou de humanas. Então, Duartezinho, ele está falando que não tem muitas dúvidas em relação a isso. Como eu disse, os conceitos que a gente está passando agora são conceitos básicos para a galera que está começando. Então, muita gente não viu isso. Então, é importante que fique-se bem. Estão me perguntando o seguinte. Vamos lá. Está perguntando como faz para calcular a pot odds. Então, bora lá. Vamos falar de novo aqui que ficou dúvidas. Como calcular a pot odds? Para calcular a pot odds, nós precisamos dividir o valor que nós vamos investir, o valor que a gente precisa pagar, dividindo pelo valor total do pote. Então, tem um exemplo aí que vai fixar bem. Então, um jogador, o vilão, apostou 100 fichas num pote que tem 200 fichas. Então, nós dividimos 100, que é o valor que nós precisamos pagar, dividido por 200, que já tem no pote, mais 100 que ele apostou, mais 100 que nós vamos pagar. Ou seja, o valor total do pote, o valor que nós temos a chance de ganhar são 400 fichas. Certo? Então, nós dividimos 100, que é o valor que nós precisamos pagar, dividido pelo valor total do pote, que é 400 fichas, que é o que a gente vai ganhar caso a gente ganhe o pote, caso a gente vença a mão. Que daí dá 25, 0,25, para saber a porcentagem nós multiplicamos por 100, que dá 25%. Beleza? Bom, só expliquei aí para quem chegou agora, que me pediu, porque perdeu, a explicação, por nada. Se tiver dúvida, só vamos falar rapidinho sobre os outros conceitos que eu falei de odds também, para vocês saberem o que é, mas eu não vou explicar como faz a conta. É o seguinte, então, a gente sempre vai a implied odds. O que são as implied odds? Implied odds é a chance de você conseguir extrair todas as fichas do adversário quando você acertar o valor da sua mão. Então, nesse caso da implied odds, que é uma odds específica, a gente ignora, na verdade, o cálculo de pote odds, porque a longo prazo, futuramente, você vai conseguir ser lucrativo. Então, um exemplo grande disso é quando a gente tem um par pequeno, por exemplo, um par de dois, e nós damos um call pré-flop, por exemplo, sem ter pote odds suficiente para isso. Então, matematicamente, calculando só as odds e as pote odds, nós teríamos que foldar. Só que é contra um jogador que nós temos a informação, olha aí, a parte não matemática. Nós temos a informação que se a gente trincar, se a gente acertar o dois no flop, a gente vai conseguir extrair tudo dele. Porque a gente conseguiu colocar lá no range dele só pares altos, por exemplo, eyes eyes, só grupo 1. Eyes eyes, rei, rei, dama, dama, só topo do range. E que se a gente acertar o par de dois lá, ele vai ficar cego com o par de eyes dele, ele não vai foldar, a gente vai conseguir estaquear ele, ou seja, a gente vai conseguir ganhar todas as fichas dele. Então, nesse caso, por exemplo, nós utilizamos a implied odds. Por quê? O que são a implied odds? Nós não temos pote odds para dar call, ou seja, o valor que nós vamos pagar é superior às nossas chances de acertar. Porém, se a gente acertar, a gente vai extrair tudo dele, a gente vai extrair todas as fichas dele. Beleza? O Duardzinho está falando, eu quero saber quando são os valores, quando, quero ver, fazer esses cálculos quando são valores quebrados. Então, foi o que eu falei. Quando a gente está jogando, nós, eu, pelo menos, como sempre, eu estou falando baseando em mim, nós arredondamos tudo, eu arredondo tudo para ficar mais fácil, porque eu não vou conseguir em um minuto fazer uma conta toda quebrada, até porque, como eu já disse, eu não sou muito boa em matemática, né? Então, nós arredondamos para ficar mais fácil e manda bala, né? Quem está perguntando? Negrão está perguntando se as qualidades seriam tipo o tel do pôquer? Eu não entendi sua pergunta, as qualidades que você, foi alguma coisa que eu falei? Dardzinho está falando, eu não estou reclamando, não é bom até que eu relembre e pratico mais. Não, eu sei que não, eu sei que é, que às vezes nós já temos aquela, nós já sabemos, né, aquele conteúdo, nós já praticamos, já estudamos, aí fica meio maçante ver de novo, eu te entendo, só que, eu só não fiquei brava, não. eu só estou explicando que como a gente está, como eu estou começando aqui na Intele, né, eu acho legal preparar um conteúdo bem do zero mesmo, para quem quiser estudar, ter todos os vídeos, né, eu acho legal a galera crescer comigo e eu com a galera, assim, começar do zero até a gente conversar sobre metagame e assim, assim evoluir junto, sabe, só isso. Então, tio Adams, como eu disse, para fazer esse cálculo, quais são as informações que nós precisamos? Nós precisamos saber a quantidade de fichas que nós precisamos pagar para o pote, né, a gente precisa pagar para ver o turno, o river, enfim, e o valor total do pote, então, é isso que nós precisamos, são essas informações que nós precisamos. O Shark Sousa está falando só uso odds e pote odds contra as regs picas, mas por quê? O ideal é que você utilize sempre, ainda mais por você saber calcular, é importante que você utilize essa ferramenta a seu favor, se você já é lucrativo utilizando só as vezes, se você utilizar sempre, você vai estourar, eu acredito que seja melhor você sempre utilizar. Está vendo? Nem foi tão difícil assim para quem não gosta de matemática, vai, gente. Bom, e tem outro tipo, né, outra odds, que é a reverse implied odds. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, o que que são as reverse implied odds? É o oposto da implied odds, ou seja, a chance de perdermos todas as fichas, mesmo quando a gente acertar o valor da mão. Então, podemos dar o fold, mesmo que as odds forem favoráveis, se esse risco é eminente, ou seja, eu vou dar um exemplo simples aqui também, que eu tenho certeza que muita gente partilha nisso, inclusive eu, às vezes, quando a gente tem um flush draw, que não é nuts, ou seja, a gente tem lá um flush draw com um suporte, nós temos, tem um flop, um bordo lá com quatro cartas de espadas, e nós temos o valete de espadas. Então, nós temos um flush draw com valete, só que a dama, o rei e o as ganham de nós. E nós temos pote odds para dar call, ou seja, as chances de nós acertarmos o flush são maiores do que o valor que nós temos que pagar no pote, porém, se a gente acertar, se bater outra carta de espadas e nós fizermos o flush com valete, nós temos chances de perder, porque normalmente, normalmente não, algumas vezes, quando o vilão apostar, ele vai ter cartas melhores que a nossa. Isso é bastante comum. Outro exemplo grande é quando nós temos, por exemplo, um as e quatro, um as com kicker baixo e nós acertamos o top pair e o oponente aposta as três streets, e normalmente ele tem, a maioria das vezes ele tem, algumas vezes ele vai estar blefando, mas na maioria das vezes ele vai ter o top pair também, um par de as, com o kicker maior que o quatro, então nós perdemos muita ficha nisso também. Então, são alguns exemplos de reverse implied odds, que é o contrário da implied odds. Beleza? O fitness está falando, nossa, eu não consegui acompanhar nada pois estava travando muito, depois consigo rever essa aula. Bom, eu vou escrever porque se ele está travando ele não vai conseguir. Deixa eu só escrever para ele aqui. lembrando galera que todo mundo ganha esse ticket, todo mundo que se inscreveu lá na Intel ganhou um ticket para jogar, e uma pena que ele não tenha assistido, eu espero que vocês tenham compreendido aí tudo que eu falei, que não tenha ficado muita dúvida. Algumas pessoas como o Duartezinho já tinha já tinha esse conceito, já tinha estudado anteriormente, já sabia o que era cada um e como fazer o cálculo. Não são cálculos difíceis, mas boa parte dos jogadores não fazem, eu arrisco a dizer que a maioria dos jogadores tem preguiça de fazer, às vezes até sabe fazer, mas não faz. então é importante que vocês pratiquem, sabe, além de saber o que é, como utilizar, então eu peço para vocês que aí durante semana façam isso que eu falei, abre uma telinha e tenta fazer, tenta jogar fazendo os cálculos que vai abrir um mundo assim, na frente de vocês. Beleza? Jundi está falando como faz para... É, o Duartezinho já respondeu, valeu, obrigada por responder, automático. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para quem não sabia o que era, caso tenham dúvidas eu estou disponível lá, pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu respondo, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, eu estou sempre disponível e a semana que vem vai ser uma aula bem legal, eu espero que vocês apareçam, espero que mais gente participe, desculpe, é um tema que eu gosto de falar bastante e que eu tenho certeza que vai mudar bastante a visão que vocês têm de jogo, que é a textura de bordo, então nós vamos ter uma noção de quais são os melhores bordos para postar, quais são os melhores as bordos para desistir, fazer mesmo uma leitura, isso é muito interessante, espero que vocês apareçam, então terça que vem a aula vai ser sobre isso, lembrando que amanhã tem aula com tempo livre, também às 19 horas, falando, ele vai jogar sitting goal amanhã ao vivo, então para quem gosta de acompanhar o jogo, é bacana aparecer, e como vocês já pediram, eu vou tentar fazer o mês que vem alguma live session para a gente discutir as jogadas ao vivo, beleza? Bom, é isso galera, pelo jeito ninguém tem dúvida, alguém quer dizer alguma coisa, obrigada pela presença de todo mundo, eu sei que é uma aula meio maçante, meio chata, mas é conceito fundamental, todo jogador de pôquer tem que saber isso, e eu espero que vocês tenham gostado, e dar aula apesar do tema não ser muito legal, obrigada pela presença de todos, e conto com vocês a semana que vem aqui, que vai ser um tema bastante interessante. A Malu está falando, se eu sobreviver a uma semana tentando jogar usando a matemática, eu estou de volta a terça, não, tenho certeza que a semana que vem você vai aparecer aqui e falar, Renatinha, consegui, ó, comecei a ganhar, e deu tudo certo. Obrigada, Tio Adams, beijo para a Renata e sua esposa e para a Bebeluana, conto com vocês aqui a semana que vem de novo, brigadão, galera, boa prática aí para vocês e até semana que vem. Obrigada, beijos, tchau. e aí Tchau.